Um dos maiores museus de história natural da América Latina está no sul do país, em Santa Catarina. São cerca de 200 mil peças de animais marinhos do mundo todo. Dos primeiros seres vivos até os grandiosos animais marinhos, foram milhões de anos. No Museu Oceanográfico da Univali, em Balneário Pissarras, os visitantes têm a oportunidade de conhecer melhor como foi essa evolução. Hoje, mais de 200 mil peças fazem parte do acervo do Museu Oceanográfico. Cerca de 1.500 delas estão expostas aqui. A coleção de animais marinhos é uma das maiores coleções particulares do mundo, o que coloca o museu na lista dos maiores da América Latina. É muito importante para a gente ter uma noção da conservação, o que esses animais estão sofrendo, a causa da morte deles. Além das pesquisas com os animais, também tem as pesquisas geológicas, ligadas ao petróleo, ao pré-sal, que são muito importantes. Além das peças que foram coletadas ao redor do mundo, muitos animais que estão expostos hoje aqui no Museu Oceanográfico foram encontrados mortos por aqui mesmo, nas praias da nossa região. O mais comum deles é a toninha, que é uma espécie de gonfinho. Esse aqui, olha, que inclusive está ameaçado de extinção. Segundo os especialistas, se o índice de mortandade continuar neste ritmo, a estimativa é que em 30 anos a toninha possa ser vista somente assim nos museus. Mas o que mais impressiona é que apesar da diversidade marinha exposta aqui e já conhecida pelos estudiosos, apenas 5% dos oceanos foram explorados pelo homem até agora. Eu não imaginava que no sul tinha leão marinho aqui nas nossas praias. Achei muito interessante. O Museu Oceanográfico da Univale está aberto há pouco mais de um ano. Cerca de 50 mil pessoas já passaram por aqui.